Boa galera pessoal, bem vindos, estamos de volta. Muitos usuários do canal tem me perguntado como fazer o remote play, como fazer streaming do PS4 diretamente para o PC, diretamente para o seu smartphone Android e até mesmo galera para o Nintendo Switch. Vale lembrar que com a última versão do RAM, a versão 2.1.3, que engloba é claro o patch do remote play. Lembrando que antes já dava para fazer, já havia uma versão que funcionava perfeitamente. Então pessoal, quem tiver dúvidas de algum tema relacionado a games aqui no canal, basta vir na aba principal, clicar aqui na lupinha em pesquisa e digitar o tema que vocês procuram. São mais de mil vídeos aqui do canal. Aqui nós temos o remote play, esse vídeo eu trouxe muito lá atrás e naquele tempo era necessário ativar o modo e do mod. Logo na sequência saiu uma versão através do Orbsman e logo depois a ativação direta através de cargas úteis. Hoje com a versão do RAM 2.1.3, conseguimos ativar o remote play sem a necessidade de cargas úteis externas. Os arquivos pessoal, continuam os mesmos. Vale lembrar que funciona para quem tem a versão 505.507 e também é claro para a versão mais recente de firmware do Playstation 4. Após fazerem o download pessoal, nós teremos esses dois arquivos. O remote player installer, que é a versão oficial do software, essa versão oficial, quem tem a versão mais recente de firmware, não vai encontrar nenhum problema. Após ser feita, é claro, a instalação da versão oficial, nós iremos galera, aplicar o patch offline. Então iremos copiar todos esses arquivos e vamos colar exatamente na pasta de instalação aonde foi instalado o nosso software do remote play. No meu caso aqui, arquivos de programa X86 Sony PS4 Remote Play. Lembrando que estou utilizando o Windows 10. Esse arquivo PS4 Remote Player, na verdade ele vai pitear o executável original, sendo assim uma versão alternativa, que nos permite, pessoal, ela nos permite fazer a conexão com o PC diretamente, sem a necessidade de estar atualizando o console, sem ter a necessidade de estar ativando o console ou conexão com a internet. Por isso que chama método offline. Eu vou clicar aqui no PS4 Remote Player Patch, para vocês verem, ele automaticamente vai fazer o download da versão mais recente. É claro, para mim aqui deu erro, porque eu já tenho o patch instalado. Mas quem instalar a primeira vez, não haverá problemas. Aqui em configurações, como vocês podem ver, deixa eu só abrir aqui. Aqui, vocês estão vendo, não temos nenhuma configuração, não iniciamos a sessão na Playstation Network. Temos uma resolução ótima de 1080p, uma taxa de quadros alta. E podemos também estar utilizando o teclado do PC. Aqui temos a versão de software do Remote Play. Pessoal, com o Playstation 4 lá ligado, lembrando que eu não ativei o RAM ainda, está tudo original de fábrica. Nós vamos clicar aqui em iniciar. Ele vai ficar procurando o nosso console. Mas aqui no canto, como vocês não registraram ainda, galera, vai ter aqui registrar manualmente. E vai pedir, é claro, para que nós coloquemos aí os números de identificação. Deixa eu só ligar o meu PS4, porque como eu não liguei o console, é claro, ele não vai encontrar. Então, ele vai ficar aqui, pode levar até alguns minutos. Outra dica bem bacana é vocês utilizarem a conexão através do cabo de rede. Porque no cabo, sempre tudo é muito mais rápido. Vocês terão aí uma conexão estável. Ah, mas para que serve o Remote Play? Pessoal, streamem. Quem quiser pode estar jogando o seu PS4. Por exemplo, está na sala, a pessoa quer jogar no quarto, pode estar jogando no seu notebook. Pode estar jogando no seu PC, no smartphone e até mesmo no Nintendo Switch. A gente já vai chegar nessa parte. Já vou mostrar como configurar no Nintendo Switch com o uso dos controles Joy-Con. Então, o meu PS4 está iniciando ainda. Ele está procurando. Ele já encontrou, pessoal. Lembrando que ali no canto, vocês precisam colocar registrar manualmente. Quando vocês colocarem ali registrar manualmente, ele vai pedir os números. Como vão obter esses números? Deixa eu iniciar aqui o meu PS4 Explode Host, que a gente trouxe anteriormente nos vídeos aqui do canal. Já atualizado para a versão 2.1.3 do RAM. Então, vou iniciar aqui o navegador de internet e vou estar ativando o meu RAM 2.1.3. O pessoal me perguntou que gostaria muito de fazer a instalação através da USB sem estar utilizando o PC. Pessoal, vocês terão que utilizar o PC, tanto na instalação USB, para copiar os arquivos. Então, usem o Explode Host e limpem o cache do sistema, que automaticamente ele vai fazer uma nova configuração. Basta vocês excluírem os cookies e limpar os dados do site. Com isso, ele vai armazenar o cache do sistema e vocês não precisarão mais do PC. Bom, com a versão do RAM mais atual já em funcionamento, a gente vai entrar aqui em configurações de conexão para uso remoto. E vamos colocar aqui, adicionar um dispositivo. Eu vou clicar, mas não vai aparecer porque eu já estou em uso. Aqui vai ser onde vai aparecer os números que iremos se registrar no Remote Play lá manualmente. Feito isso, já temos a conexão e uma conexão bem bacana. No caso do PlayStation 4 Pro, pessoal, vocês conseguem fazer a conexão a 1080 quadros. Nos demais consoles, quanto o Slim e PS4 FAT, ele funciona apenas em 720p. Bom, beleza, no PC é fácil, basta aplicar o PET. Quem utiliza a versão 7.02 não encontra nenhum tipo de problema. Mas o que o pessoal quer mesmo é jogar no seu smartphone, jogar no smartphone Android, jogar no seu tablet. E por que não jogar no Nintendo Switch? É isso mesmo, pessoal, a gente trouxe um Twitter aqui no nosso Twitter. Trouxemos um tweet mostrando uma foto do Remote Play em funcionamento no Nintendo Switch. Deixa eu só descer um pouco mais aqui, ó. Faz tempo que eu tuitei essa foto e muita gente me perguntou, eu fiquei de fazer o vídeo aqui, ó. Temos aqui o Nintendo Switch em funcionamento com o PS4. Ou seja, a tela do PlayStation 4 está sendo direcionada para o Nintendo Switch. Vale lembrar que é necessário a instalação do Android no Nintendo Switch. Quem ainda não instalou o Android no Nintendo Switch, pessoal, como eu falei, basta vir aqui na aba principal do canal, clica na lupinha, ó, escreve apenas Android. Todos os vídeos relacionados ao Android vão ser listados. São mais de mil vídeos aqui no canal. Então, aqui, ó, nós temos a instalação do Android, temos a instalação dos Joy-Cons, temos a instalação dos FICs dos Joy-Cons, para que tudo funcione de boa lá no nosso console. Quem utiliza o smartphone, não existe a necessidade alguma de estar utilizando o controle do PS4. Teremos aí a tela touchscreen como se fosse um controle. E como tudo isso vai funcionar? Tudo isso vai funcionar através do Shiaki. Para quem não conhece, o Shiaki é um software open source, galera, que permite fazer streaming, não só no Nintendo Switch com o Android, mas também no PC, no Mac, no Linux, entre outros. Eu vou clicar aqui em Releases, para a gente ver quais as versões mais recentes do Shiaki. A última versão saiu no dia 27 de janeiro, a versão 1.1.3. Mas, poxa, vai ficar lento? Vai ter lag? Vai ter atraso? Vai ter queda de quadro? Galera, não. Bom, não teremos queda de quadro. Eu utilizo muito bem no Nintendo Switch, com o uso dos Joy-Cons, uma qualidade incrível, sem nenhum tipo de lag, atraso no áudio, ou qualquer outra anomalia. Então, aqui nós temos o Shiaki versão 1.1.3, um Android APK de 7 MB, versão Linux, versão Mac, versão Windows. A versão Windows eu achei um pouco bugada. Eu não achei que ficou muito bacana. Eu acho que a versão oficial do Remote Player mesmo, já com o patch, galera, funciona muito bem. Mas, para Android, tem que ser o Shiaki. como vamos utilizar os controles, os controles Joy-Cons? Já vamos chegar lá. Aqui tem um guia, lembrando, é claro, eu vou deixar todos os links, como de costume, sempre mastigado, aí na descrição para vocês. Então, pessoal, deixa o like, compartilha o vídeo, para que a gente possa trazer novos vídeos aqui no canal. Então, vamos lá para o Nintendo Switch, depois que vocês baixarem aí o APK de vocês, eu vou estar fazendo uma streaming aqui, do Nintendo Switch, através de HTTP. A imagem não vai ficar muito boa, teremos alguns lags, mesmo porque o canal não possui a placa de captura. Então, mais uma vez, eu peço que vocês deixem o like, para quê? Para que o canal cresça. Se vocês acham que estão deixando o like para me ajudar, vocês não estão me ajudando, vocês estão ajudando vocês mesmos. O porquê? Porque se o canal crescer, a gente traz mais vídeos, a gente traz mais novidades, e quem vai ganhar vai ser sempre os inscritos. Não é inscrito ainda? Não sei por que não se inscreveu. Bom, pessoal, vamos abrir aqui, o PS4 Remote Play Assistant. O que isso significa? Aqui, na verdade, vai ser onde a gente vai conseguir configurar os botões. Os botões do Joy-Con. Basta a gente conectar os Joy-Cons através do módulo Bluetooth, através do Bluetooth normal. E eu vou selecionar aqui um botão, Triângulo. Então, o triângulo, na verdade, ele vai funcionar como se fosse o X do Nintendo Switch. Mas se eu quiser, posso mudar para Y, ou posso mudar para o B, ou para o A. Eu configuro aqui conforme eu quiser. Lembrando que o L3 e o R3, a gente precisa aplicar o fixe. Precisa aplicar o fixe no Android do Nintendo Switch. Os vídeos, como eu falei, passe lá na aba ou nas playlists e pesquisar que vocês irão encontrar. A versão oficial do Remote Play, galera, para ser instalada no Android, eu precisei fazer root, precisei dar uma cambalhota, precisei dar um hadouken. E no final, quando eu fui fazer o teste, ele simplesmente, olha o que acontece. Parece que vai entrar, toda a pinta que vai entrar. E tem esse erro. Esse erro, na verdade, está relacionado à atualização. É claro, quem usa 7.02 não vai ter esse problema. Pode estar usando a versão oficial. Infelizmente, vai ser necessário uma conexão com o controle do PS4. Vamos tentar aqui novamente. Temos aí a configuração do controle. Mas eu vou estar abrindo, galera, o Chiac, que é um ótimo software para dispositivo Android, galera. Aqui eu estou fazendo o tutorial no Nintendo Switch, mas funciona de boa com o smartphone, qualquer smartphone que vocês tiverem. Ah, mas e o controle? Como é que eu vou fazer? Calma que a gente vai chegar lá. Então, a gente vai clicar aqui em mais e a gente vai fazer o registro manual do nosso console. Vou clicar aqui em registrar console. A gente tem aí os números de host. Eu vou estar pulando. Nesse caso aqui, a gente vai estar colocando a nossa ID de usuário. a mesma que é utilizada que vocês utilizaram lá no Play 4. Quem utiliza a versão mais recente de software, basta deixar aqui, ó. Maior ou menor do que 7.0. E aqui nós temos menor que 7.0. aqui a gente vai colocar, deixa eu só abaixar o teclado, vamos colocar aqui o PIN. O PIN é o número de código que a gente vai obter, como eu fiz lá no começo do vídeo. E depois, basta a gente clicar em se registrar. Bom, mas você não está fazendo, mostrando e tal, não sei o que. O pessoal não assiste quase os vídeos do canal. Aí eu tenho que desabilitar todo o sistema, depois reabilitar de novo. Eu acredito que isso aqui é muito simples de fazer, mesmo porque quem tiver alguma dúvida, basta deixar aí nos comentários que a gente sempre está tirando dúvida de geral. Aqui a gente pode adicionar, ó, console manualmente. Não há necessidade de mexer aqui. Vamos utilizar mesmo essa primeira opção, beleza? Outra coisa interessante, se a gente entrar aqui em settings, galera. Ó, como vocês podem ver, temos aqui, ó, um console registrado e temos a resolução. Eu não sei se no caso do PS4 Slim e do PS4 FAT, se vocês terão a opção 1080p. No caso do Playstation 4 Pro, nós temos aqui a streaming a 1080p e a 60fps. Aqui nós temos um bitrate automático. Se o de vocês estiver abaixo ou acima, deixem em 10.000. E quanto aos lags, atrasos, pessoal, não tem. Funciona muito bem, muito bacana. Às vezes o pessoal quer utilizar o seu PS4, o PS4 está na sala e você quer utilizar no quarto ou vice-versa. Remote Play, uma ótima opção. Uma opção muito boa também para quem quer fazer streaming e gravar os vídeos. Pode estar utilizando esse método que funciona de boa. A gente já trouxe várias gameplays aqui no canal e foram gravadas através do Remote Play. Eu garanto que muita gente nem percebeu. Então vamos retornar e eu vou estar clicando aqui. Como vocês podem ver, eu já tenho o meu console registrado. Uma pena, galera, é que se a gente estiver logado no PC, já temos aí uma tela de Remote Play no PC, infelizmente, só dá para conectar um usuário. a gente não consegue, por exemplo, se conectar ao PC e se conectar ao XIAC ao mesmo tempo. Não funciona. Então eu vou clicar em conectar. Como vocês podem ver, nós temos os comandos dos botões aí na tela touch, galera. Então a gente não precisa estar utilizando o controle do PS4. tá? Aqui, logo mais abaixo, temos os analógicos. A tela está com um pouco de atraso, galera. Mas isso é porque, como vocês estão vendo, eu estou fazendo um streaming via HTTP. Então, realmente, tem um lag e tem um atraso. Mas se vocês fizerem o teste, depois deixem aí nos comentários, vocês vão ver como no Switch fica a coisa mais linda, fica muito bacana e fica muito agradável de jogar. Para quem utiliza, aqui no caso, deixa eu retornar para cá, para quem utiliza os Joy-Cons, pessoal, aqui a gente tem um tutorial, que foi na onde eu fiz a pesquisa relacionado ao Remote Play Assistente, que é aquele software que, na verdade, vai remapear e configurar os comandos para vocês, beleza? Então vamos entrar aqui em uma configuração Bluetooth, só para vocês verem, eu estou utilizando o Joy-Con esquerdo e Joy-Con direito. Então vamos sair e vamos voltar aqui, para o XIAC. Quem utiliza os controles e não quer os botões ali na tela, basta a gente levantar aqui um pouquinho para cima, a gente tem uma opção de só com touchpad ou está desligando. Então vamos baixar ele e como vocês podem ver, os comandos touch desapareceram. Dando assim um aspecto, uma visão muito mais limpa, muito mais bacana para quem vai utilizar o Nintendo Switch e os Joy-Cons. Quem vai utilizar o smartphone, não vejo problema algum também de ter os comandos touch ali na tela. claro, se quiser pode estar utilizando o seu controle do PS4, desconectando através do módulo Bluetooth, acho que todo mundo sabe fazer isso, basta segurar o options e segurar o botão share e mandar emparelhar que ele vai funcionar de boa. Pessoal, não deixe de compartilhar o vídeo com os seus amigos, o YouTube não recomenda esse tipo de vídeo e a gente ainda pretende trazer um vídeo aonde irei mostrar alguns sites, algumas pesquisas pessoais, onde vocês irão encontrar todos esses arquivos no formato PKG, muitos em português, não só dublados, mas também legendados, como eu falei, eu tive problemas com o HD e perdi todos os arquivos. A galera reclama muito que diz que não encontra os PKGs na internet. Pessoal, até agora eu encontrei 437 PKGs, beleza? Ainda tem muito mais outros que eu estou terminando de baixar. Mas esse vídeo, pessoal, a gente vai trazer aqui, na Coste V, porque o YouTube está cada vez pior, não só a censura quanto o ícone amarelo. Talvez eu até abandone o canal do YouTube e fique aqui, migre somente para a Coste V, beleza? Então não deixa de seguir a gente aqui na Coste V para não perder os próximos vídeos, beleza? Pessoal, eu vou estar encerrando esse vídeo, em breve também eu pretendo trazer a coletânea de quase todos os temas do Playstation 4, não só os temas dinâmicos, mas também os temas fixos. são mais de 11 GB de temas. Lembrando, é claro, que cada tema tem em torno de 20 a 30 MB. Então 11 GB de temas, pessoal, é tema para caramba. Então vai deixando like e compartilhando, porque em breve a gente volta com mais novidades, beleza? Quem tiver dúvidas, pessoal, é só deixar aí nos comentários. E quem tiver alguma dúvida relacionada a algum tema, basta vir aqui na aba e estar digitando. Eu vou colocar aqui Xbox. Como vocês podem ver, aparece vídeos relacionados a Xbox. Vou colocar Zelda. Vão aparecer vídeos relacionados a todos os vídeos aqui do canal. Zelda. Então, pessoal, são mais de mil vídeos, basta vir na aba principal, clicar em pesquisa, e digitar o que vocês procuram, beleza? Grande abraço a todos. Valeu. Fui.